Música Presta atenção, Senhor! Quantos irmãos que já foram provados E quem não lembra o que passou, Jó Perderam tudo o que ele tinha Mas te deu na cinza e no pó Não nasceu, mas foi fiel a Deus E a recompensa no qual alcançou Deus deu em dobro, tu para ele A voz da tua vitória chegou Vem com a vitória, né, igreja? Vem com as lutas, a vitória vem Após a broma, a vitória vem Agora é Deus que é qualquer gigante Após a broma, a vitória vem Quem crê que Deus está abençando a tua vida Do teu lado, meu amigo, que essa prova vai passar E você vai cantar o ano da vitória E você vai cantar o ano da vitória vem E você vai cantar o ano da vitória vem Você vai cantar o ano da vitória vem Você vai cantar o ano da vitória vem Após a broma, a vitória vem Após a broma, a vitória vem Após a broma, a vitória vem Agora é Deus que é qualquer gigante Após a broma, a vitória vem Vem com as lutas, a vitória vem Vem com as lutas Tchau, tchau.